Estou numa mega loja aqui no centro da cidade que abriu aqui num horário diferente, só mesmo para nos receber e para a gente falar disso. Porque o calor está tão grande que aqueceu não só lá fora, mas aqueceu esse mercado de eletrodomésticos como umidificador de ar como esse daqui, como ventiladores e ar-condicionado. Até porque ninguém quer ficar passando calor, né Mariana? Eu vou falar aqui agora com o Rildo Pereira, ele é o diretor de operações, para contar para a gente a porcentagem de vendas deles cresceu muito. Para vocês é extremamente positivo isso, né Rildo? Sim, realmente é bem positivo e o clima realmente está quente e também está seco. E com isso proporciona o quê? Vendas, os clientes querem conforto. Quem não quer nesse calor estar num ambiente mais agradável, mais confortável, não é verdade? Então, os clientes realmente estão tendo um crescimento de venda, tanto na venda de ar-condicionado, de unificador e da ventilação. O que as pessoas estão comprando mais? Em quantos porcento cresceu? Vamos lá então. Se você pegar na parte de, por exemplo, ar-condicionado, o nosso crescimento está em torno de 40% já. Eu acredito que ainda vai crescer muito mais. Se você pegar na parte de ventilação, é 70% de crescimento. E na parte de unificador, cresceu 300% as vendas. E a tendência agora, com o calor que vai ficar ainda maior, a gente acredita que as vendas vão aquecer muito mais, né? Aquece o tempo, aquece as vendas. Isso para nós é bom. Para eles é excelente, para a economia também. Vou pedir para o Rildo para a gente mostrar aqui o que o Marcelo tinha pedido mais cedo, um ar-condicionado que tem economia de energia. Esse aqui, quanto custa esse aqui hoje, Rildo? E, por exemplo, na pandemia eu estou com calor, mas eu tenho, eu quero fazer o investimento, mas eu tenho capital menor. O que eu posso fazer? Então, esse ar-condicionado, por exemplo, ele é inverto e ele também, ele tem a possibilidade que ele tem um celular. Então, ele é mais econômico, então ele economia mais energia. Ele está na fase de preço de R$ 1.399 e o cliente pode comprar em parcelado em 10 vezes sem juros e também ele pode parcelar no carnê com o primeiro pagamento só para o 13º. Olha que maravilha. Então, tem flexibilidade também para o consumidor. Aqui ele, às vezes, está um pouco pensando em parcelar e deixar um pouco mais longa a primeira parcela, ele tem a possibilidade de fazer também. Pois é, Mariana, e esse calorão ainda vai continuar. O calorão que deixou todos nós com muito calor, aqueceu o clima e está aquecendo a economia. Mas quem não, olha, não consigo investir agora no ar-condicionado. Leva esses aparelhos para casa porque eles funcionam como umidificadores de ar. A Mariana está sempre postando no Instagram dela a questão da umidade do ar, né, Mariana? Nossa senhora! O ar não está humilde, viu? A humildade do ar está muito baixa. Tem lógica não, a gente fez 9%, né? 9% é para acabar, né? É pior do que deserto. Não, tá até. Obrigado, Juliana. Obrigado ao nosso entrevistado também pela participação aí.